Porque a Inição Científica, como o nome mesmo fala, ela serve para te iniciar no processo científico. Geralmente, em alguns casos, a Inição Científica pode dar origem à monografia, que a gente fala, esse que é o ponto. O ponto que a gente já escreveu também durante o curso é que a palavra Inição Científica, eu vou mostrar para vocês o que eu vejo, mas ela tem várias coisas em torno dela, mas em geral eu costumo pensar que a Inição Científica, toda a graduação em geral, ela vai estar alimentando a Inição Científica se você seguir a carreira acadêmica, porque eu acho que a Inição Científica, na minha opinião, só faz sentido se você for seguir a carreira acadêmica. Porque é tanto que no curso onde eu fiz, você tinha opções entre monitoria e também outras coisas, como estágio. Eu fiz todos porque eu achei uma experiência legal, olhar, ter todas essas experiências. Mas eu acho que, se eu não me engano, pelo menos na Universidade de Custado era assim, não sei se todas as universidades são iguais, a Iniciação Científica é um processo mais para quem quer seguir a carreira acadêmica. Mas mesmo quem não queira, eu sugiro fortemente que faça, porque é uma experiência, para você pelo menos saber, para você pelo menos ter uma ideia do que é Iniciação Científica. Então, assim, eu acho uma experiência muito valiosa, entendeu? Eu acho que você não deve fechar a graduação sem ter tido esse contato com a Iniciação Científica. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam esse tipo de... Tenha esse tipo de experiência, eu acho que vale a pena ter a Iniciação Científica. Em alguns casos ela tem bolsa, outros não tem, mas eu acho que isso vai ser um detalhe, entendeu? Eu, pessoalmente, comecei a Iniciação Científica sem bolsa, depois a bolsa apareceu. Porque eu fui fazendo trabalho, o trabalho foi ficando legal, é que ficou mais fácil conseguir a bolsa.